Os casos de violência doméstica não param. Em Caratinga, uma mulher que apanhava do marido foi até o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, no bairro Santa Cruz, para pedir ajuda usando um bilhete. Esse bilhete que aparece aí no vídeo. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo. Tem outros detalhes dessa história, Sávio. Pois é, Saulo. Infelizmente, mais um caso de violência doméstica sendo registrado aqui na nossa região. A gente teve que reportar essas violências contra a mulher, né? Esse caso foi registrado nessa quinta-feira, na cidade de Caratinga. Conforme a polícia militar, essa mulher buscou ajuda do CRAS para poder fazer uma denúncia contra o marido, que a estaria agredindo e também a ameaçando há pelo menos 13 anos. A mulher contou para os policiais que era proibida de sair de casa sem a companhia do marido e sem a autorização dele. Disse ainda que, em um momento recente, o homem teria se revoltado ao ver as fotos de um filho mais novo em uma rede social e a teria agredido com chute, também a enforcado e ainda a ameaçado. Quem nos conta mais detalhes a respeito deste caso é a sargento da polícia militar, Rita de Cássia. Vamos ouvir. É muito importante, né? Mais uma vítima aí que nós temos e que, graças a Deus, conseguiu colocar para fora, pedir a ajuda, né? Colocar esse socorro para fora e nós estamos fazendo de tudo, estamos dando apoio. A rede de enfrentamento à violência doméstica está fazendo esse apoio. O CREAS vai dar toda a assistência, ela vai receber a assistência agora social dela, que ela vai ser direcionada a um local seguro para que ela possa seguir a vida dela. O caso segue sendo investigado. Eu volto com você, Saul.